Música DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês E aí pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Então vamos aqui ajudar esse jovem que ele está numa batalha aqui Como vocês viram no episódio passado Então vamos lá Nós iremos Sério, então suba e lhes darei mais detalhes Beleza, vamos lá então Subi na cordinha Se não me engano eles tem uma loja aqui em cima Beleza, aí sobe aqui Ok, 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 ok Certo, vamos ver esse tiozinho aqui Fantástico, nunca pensei que alguém subiria até aqui Seus olhos são diferentes A qualquer minuto isso será um campo de batalha contra a Shinra É melhor descer antes que sejam envolvidos Você quer dizer a Shinra? A Shinra? O que diabo esses idiotas fazem por aqui? Parece que vocês também tem um problema com a Shinra Afinal de contas, vocês subiram até aqui Por que não escutam o que eu tenho a dizer por um momento? Eu acho que sim Você sabe o que tem no topo desta montanha? Hum, há algo lá em cima? Vamos, vamos, vamos conseguir juntos O reator é um condor Posso ver que vocês são muito perceptivos Sim, é um reator e um condor Parece que a Shinra não gosta da ideia de haver um condor no topo do reator Nossa, é um pássaro grande Mas por que eles estão tentando se livrar dele com armas? O que há de tão errado em ter um condor no topo do reator? Parece que há alguns tipos de matérias especiais no reator acima de nós E por causa da vinda do condor, a Shinra investiu suas tropas aqui O exército quer apanhar o condor e quer todos os aldeões fora desta montanha O condor está esquentando seu ovo Que só choca uma vez a cada vários anos Gostaria de proteger o condor para de ser maltratado Nossas novas vidas Vou ajudar Eu os protegerei da Shinra Ovo de condor Um verdadeiro trabalho da natureza Temos que proteger a vida do planeta Infelizmente nós não temos a habilidade para lutar contra a Shinra sozinhos E por isso que contratamos soldados para nos ajudar Como patrocinador você pode nos ajudar com uma contribuição ou lutando junto com a gente O que você acha? Quer se juntar a nós em nossa batalha? O que há para pensar? Nós vamos ajudar Claude Tudo bem Claude, obrigada Ei Veremos Ao salvamento Viremos ao salvamento Oh Somos zica da balada Vamos descer aqui só para dar um save Aqui o carinha aqui Olha lá o condor com ovo Esse bicho grande Bom pessoal Vou Farmar um pouquinho de dinheiro Quando eu tiver uns 15 mil Aí eu volto Beleza? Coisa rápida não Vai demorar pra caramba Mas eu já volto Bom, voltando aqui pessoal É, realmente Aqui é Juno Vamos lá para Juno então Bom, vamos entrando em Juno Vamos ver o que houve com essa cidade Está tão decaída O povo está triste Vamos ver aqui Então Vamos ver Vamos falar com o veinho Desde quando a Shinra construiu a cidade acima Durante a guerra Não houve mais peixe na água Ficou tão poluída Arf Ave, ave Falei duas vezes Tá, vamos aqui Vamos dar uma descida aqui embaixo Vamos ver o que tem lá Então uma menininha Ei, senhor golfinho Olha o golfinho Meu nome é Priscila Agora Repita de novo Quem são vocês? Vocês são membros da Shinra? Não Você entendeu tudo errado Nós lutamos contra a Shinra Para que falar isso? É, acalme-se Não acredito em vocês Caiam fora daqui Magnífico Vejam só isso Nossa, um bichão Um bichão Cuidado, senhor golfinho Ei, aguenta firme Estamos indo É, vamos lutar com o bicho Aqui então Ixi, que bicho feio Será que ele tem alguma coisa Para mim? Se eu dar um steal nele Vamos ver Não, ele bate forte Vamos roubar Vamos ver se ele tem alguma coisa Se eu usar um limite Aqui nele É meio que eu tenho limite Do Barret, né? Toma-me 300 de dano Deixa eu dar um sensor Só para ver quanto de HP ele tem Beleza Vamos chamada mortal Aqui nesse infeliz Vai lá, chocobo Me dê mais de mil de dano nele Tá bom Mas demora Dozentinhos Su nome de novo, mano Isso tá Brincation with me Ah, morreu Aí sim Morrer Vem, 500 Milão Isso não é nada bom Você acha que ela está morta? Priscila Nada bom Ela não está respirando Ok, ajude ela Jovem, faça o RBB A boca a boca? Vamos, Claude Mas ela é uma garota Claude, o que você vai fazer? Que? Você não sabe? Vem aqui Vou lhe mostrar Acho que devo fazer isso Ué Respire profundamente E segure Então assopre o ar na boca dela Vá rápido e faça isso Tá X Uma vez para iniciar o RBD E pressione novamente para Beleza Vamos lá Mais Mais um pouquinho Mais um Mais um tequinho Acho que agora vai Aê Ei Ei Priscila Você está bem? Isso aí Leva ela lá A gente salvou a vida De uma garotinha Então vamos Continuando aqui Vamos ver se tem alguma lojinha Por aqui Ó o velho está aqui Vamos ver o que ele vai falar Para a gente Desculpe Claude Mas precisa Priscila Precisa descansar um pouco Então vamos descansar também Vamos ver se a gente Ache alguma casa Que a gente possa entrar Ah tem um tiozinho aqui Ei Este elevador é da China Não fique Bisbilhotando por aqui Tá bom Vamos por aqui Ei Entre por favor Eu soube do que aconteceu Vocês salvaram a vida da Priscila Sim salvamos Porque eu sou demais Vocês devem estar cansados Se quiserem descansar Podem ficar aqui Ótimo E aí a velha vai cair fora Sinta-se em casa Tá bom Vamos bagunçar tudo aí Eu vou relaxar um pouco Vamos descansar Beleza Acho que aí depois dá para a gente conversar com a menina Se tu me lembra de Você de novo Quem é você Logo você descobrirá Mas o mais importante agora Cinco anos atrás Cinco anos atrás Nibel Rem Quando você foi para o Monte Nibel Tifa foi a sua guia Certo? Sim Fiquei surpreso Mas onde estava Tifa antes disso? Eu não sei Foi uma grande chance de vocês se encontrarem novamente Você tem razão Por que você não viram um ao outro sozinhos? Eu não sei Eu não lembro direito Por que você não pergunta para a Tifa? Sim Então levante Ei, acorde, Claude Tifa Quando o Sefirot e eu fomos para a Nibel Onde você estava? Nós nos encontramos, certo? Na outra vez Não Isso foi há cinco anos atrás Eu não me lembro Mas parece que há algo estranho lá fora Claude, vamos rápido É, está tendo uma música aqui estranha Aqui A Eris aí Me falaram que a garota já se recuperou Hum, legal Não parece um pouco estranho Tudo ficando tão barulhento assim de repente? Verdade, parece mesmo Vamos ver o Barret Parece que está acontecendo alguma coisa lá em cima Será que isso tem algo a ver com a Shinra? Provável Vamos lá ver a garota? Vamos ver se ela está bem Olha ela lá Você está bem agora? Hum, obrigado pela ajuda Esses pezão deles, né? Um pezão Me desculpe por pensar que vocês eram da Shinra Está tudo bem Eu lhe darei algo especial É um amuleto Cuide bem dele, ok? Shiva Uh, ganhamos mais um GF, pessoal Isso sim, hein? Que música é essa? Parece bastante alegre Soube que eles estão ensaiando a recepção para o novo presidente da Shinra Rufus Deve dar meus pêsames O vovô e a vovó me disseram que quando eles eram pequenos esta praia era muito bonita Mas depois que a Shinra construiu esta cidade aí em cima O sol parou de brilhar aqui e a água ficou poluída Eu cresci ouvindo essa história e odeio tanto a Shinra que poderia morrer Nossa! Você acha que Rufus também está pensando em cruzar o oceano por aqui? O que? Isso quer dizer que Sefirot já cruzou o oceano? Hum, Claude Você não tinha acabado com o Rufus? Temos que subir até a cidade Talvez se a gente escalar a torre Não, não Tem correntes de alta voltagem na parte de baixo da torre Não andem próximo a ela, é perigoso Hum, mas você pode conseguir se o Sr. Golfinho ajudar vocês Sigam-me Vamos lá então Vamos ver como esse Golfinho pode ajudar, né? Vamos ver aqui Torre de alta voltagem Acho que isso quer dizer que é Claude quem deverá subir É melhor deixar isso para o Claude Estamos contando com você Claude Mais um GF a gente ganhou, que legal Temos dois já Aqui a menina Espere um pouco Ela está chamando aqui o Golfinho Com o apito, né? Uou, ele pula bem alto Isso é impressionante Eu nunca vi um Golfinho pular assim Legal, não é? Quando eu sopro esse apito, o Sr. Golfinho pula para mim Aqui, isso é para você, Claude Um presente? E o que eu devo fazer com isso? Vá para a água Sopre o apito E o Sr. Golfinho vai pular com você até o topo da torre Pular para o topo da torre? Vê aquela barra presa no topo? Se você pular direto, você poderá subir até o topo da cidade Hum, boa sorte, Claude Se você conseguir, nós também vamos Opa, eu vou segurar o PHS para você Se melhorar Pode parar de funcionar Se molhar, pode parar de funcionar Você quer pular com o Sr. Golfinho? Claro Vamos ver Eu tenho que ir até aquela barra, né? Então vamos chegar um pouco mais perto E vamos tocar o apito aqui Vamos ver se vai Ah, moleque Conseguimos E sim, mano Vamos subir, então Opa, mais uma cena de CG épica Esses gráficos zicas De 97 Ó, tem uma nave aqui Interessante, hein? Vamos ver aqui Aqui está a nave Beleza Vamos descer por aqui Ó, tem um baú aqui, né? Vamos pegá-lo Eu queria pegar o baú, né? Ah, não é baú Aqui é para subir e descer Eh, caramba Vamos descer Bom, jurava que isso aqui era um baú, né? Mas tá bom Ah, era aqui Vamos aqui, então Ó, o novo presidente está aqui Está aqui Um, dois, rápido, rápido Ei, você ainda está vestido assim Vem aqui Aqui, entre no quarto Hoje é um grande dia em que nós vamos dar as boas-vindas ao presidente Rufus Ande logo e vista o seu uniforme Tá bom É um uniforme da Shinra Vestir Isso me traz lembranças Pare de ficar tagarelando, rápido Uniforme da Shinra Eu estava tão orgulhoso na primeira vez que usei um Não lembro quando foi Eu não poderia mais ficar usando essas coisas Uau, ficou ótimo em você Você lembra do procedimento de saudação, certo? Não Essas expressões do seu rosto diz que você esqueceu Tudo bem, eu vou lhe mostrar novamente Faça como eu faço Comandante, nós também vamos ajudar É assim que se faz Nós também vamos cantar Certo, mostrem a ele Agora marchem Esta é a marcha de boas-vindas Ok, então irei cantar com você Silêncio Vamos agora Agora É, marcha Onde tivemos tudo junto, coloque a arma no ombro Tá certo Bom Tenho certeza que vai fazer direitinho no desfile Rufus chegou Preparativos completados Ok, hora do show Não nos faça passar vergonha Bom Os botões estão todos próximos agora Então Que eu arrumei o teclado Acho que agora a gente consegue Olha lá Rufus Para tudo quanto é lugar Olha lá Rufus 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 Presidente da Shinra Comecem o desfile de boas-vindas Olha o Rufus no carrão dele Eita Que beleza Vamos lá O desfile Olha lá Uma cena em CG mostrando o canhão da Shinra Nossa Nossa, que canhão grande Olha lá Cidade Onde estava o helicóptero que a gente passou E a parte de baixo Nossa, eles fizeram um aeroporto em cima da cidade Puta sacanagem isso, hein Oh, não Não tem ninguém aqui Chegamos atrasados Ei, recruta Culpa é sua Você ficou passeando por aí Capitão Vamos pegar um atalho Certo Boa ideia Vamos por aqui Vamos lá, então Tá, vamos lá Pegar a matéria Não dá Olha lá Não, não deixe Mais irritado do que já estou Tá bom, mano Tá bom Eu vou na frente Agora preste atenção Do grupo que você vê Ah, beleza Índice de audiência na TV ao vivo Caindo Preste atenção Esse desfile está transmitido ao vivo na TV da Shinra Para todo mundo Se você sair mal Todo o exército de Juno também sairá mal Lembre-se disso E não estrague tudo Ok, você entra quando eu der o sinal Entre discretamente atrás do grupo Não vá desordenar a fila E não importa o que faça Não tente entrar pela frente Tudo bem Marchando Nossa, eu fiz tanta coisa errada aqui Eu lembro Avante Não, não Faz tudo errado Foi mal Foi mal Foi mal Fiz errado Ele não corre, velho O que eu posso fazer? Avante Ah, fiz errar de novo Ai, que bosta Eu vou fazer tudo errado O índice de audiência vai cair Ae, agora conseguiu Ih, corri de novo Que diabos aquele soldado está fazendo? Avante Eu não sei Os pontos estão subindo? Isso é terrível Estou O que? Você está despedido? Mande uma bomba ou coisa parecida para aquele soldado Granada recebida É, eu fiz tudo errado Bom, conseguimos Oh, Presidente Rufus Ei, alinhe-se E cala a boca Não se mova Hum, vamos ver Como anda o trabalho O que houve com a aeronave? A aeronave transoceânica ainda está sendo preparada Deve ficar pronta em 3 dias Yahahahaha Hum, a força aérea geônica também? Yahahahaha Pare de rir como um cavalo As coisas estão diferentes De quando meu pai estava no comando O cara não para de rir, mano Que palhaço Gui, ó O navio está pronto? Hum, sim senhor Vamos prepará-lo rapidamente Hum, todo mundo rindo Ei Por que estamos batendo? É, por que todo mundo ficou puto comigo? Que desastrado Edgar estava muito irritado O homem de capa negra esteve andando pela cidade Mas nós não conseguimos encontrá-lo Homem de capa negra? Ele veio aqui uns 2 ou 3 dias atrás E matou alguns dos nossos soldados Hum, ele desapareceu logo em seguida Há um boato circulando por aí Que era o Sefirot Ó, atenção Dispensados Tá, pra onde eu vou? Não dá pra me mexer Ei, você está bagunçando com o exército? Ai, quem se importa? Você é muito vadio Sem folga pra você Vem aqui Ai, que coisa O povo só briga comigo Isso é o exército soldado Isso é o exército soldado Suas ordens de hoje são homogêneas Homenagear o presidente Rufus Na doca Tá Vou ficar te treinando até chegar a hora Eu vou ajudar senhor Eu também vou Tudo bem Aliem-se em ordem e me mostrem sua pose final O comando de hoje é formação Lembre-se disso Prontos? Homenagem do exército de Uno Comecem Ixi Qual que é Y aqui? Qual que é X? Qual que é A? Sei lá, mano X Ixi Ferrou, gente Não Esse não é o A Y Ah, esse é o Y Beleza X X é esse Não Ah, esse é o B Esquerda Direita Virando tudo errado Mano, eu vou fazer tudo errado Tá, já entendi Vocês não tem noção de como os botões estão errados aqui, gente Tudo bem, recruta Eu vou deixar você decidir Mostre seu melhor movimento Haha Deixe-me ver meu melhor movimento Uau, impressionante Impressionante Tudo bem Nós vamos usar isso como nosso especial Pratiquem isso Sim, senhor Nos encontramos na doca Não se atrase Atenção Dispensados Acho que é aqui que é pra pegar matéria Onde será que tá? Hum, sabe de tudo, né? Tudo certo Entre Tá, vamos ver aqui O que é isso? Um bar Ó, uma matéria Energy skill Mais uma energy skill Enemy skill, né? Melhor dizendo Beleza Acho que era só essa matéria que tinha aqui Então vamos sair fora Vamos lá pra nossa missão Que eu vou me ferrar aqui Tenho certeza que eu vou fazer tudo de errado Beleza Acho que a gente já tá chegando Isso, tamo chegando já O pessoal tudo ali, ó Ó o Barret ali, ó Marinheiro Que gay Gordo Tinha que ser gordo Bora Não sei Não sei os botão Vamos fazer tudo de errado aí nessa bosta B Tudo errado X Errei X B Ah, acertei Virar a esquerda Oh, virei pro lado errado Y Errei também Virar a direita Acertei Y Errei Virar a esquerda Virei pro lado errado O carinha tá rindo de mim aqui É, apertando o botão errado Uhul Uhul Errei de novo Ah Y Errei 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 Y 50 Quase consegui uma matéria Fiz tudo errado Mano Parece que precisam praticar mais Mas as coisas ruins deste jeito É bom esperar uma por reduções Aqui está um bônus especial pra você Uma lembrança da bondade do presidente Não esqueça disso Silverglass Não ganha matéria por 10 É de boa Logo que espalharem É, espalharem Que Logo que espalharem Que Sephiroth esteve aqui Claude e seus amigos também vão aparecer por aqui Hum Vamos esmagá-los assim que o encontrarmos Não podemos permitir que ele Atrapalhe em nossos planos Pode deixar comigo, senhor Guia Ha 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 Acho que falei pra você parar de rir como um cavalo Deixa o cara rir, mano Sacanagem Guia Chega também Ah, tá puto Tá bravo Tudo bem Dispensados Essa passou perto Esteve Está muito Nervoso Ultimamente Sim Porque hoje desapareceu Deixando uma carta de renúncia A rede foi forçada a liderar esta investigação também Ei Eu disse que estão dispensados Verdade, mano Vai desrespeitar o chefe Temos muito trabalho a fazer Vamos, rápido Vamos entrar aqui no barco Né Vamos aproveitar para ir embora Vamos cruzar o oceano para o novo continente Mesmo se estivermos usando os uniformes da China Olha lá o barquinho Olha o barquinho Que coisa linda Esse barco, hein Vamos a um novo continente agora, hein É, véi Muitas histórias, hein Vamos ver o que está acontecendo no barco lá Enquanto isso É uma matéria Ótimo Matéria Ah, já tem um monte Vamos ver aqui Mais um soldado Hum, sou eu Aeris Ah, ei, Claude Você viu a aeronave de Juno? Eu sabia que era grande Mas não esperava que fosse tão grande assim Aquilo era realmente demais Ei Você acha que um dia nós vamos lá? Um dia eu te levo lá Não perca a esperança Uou Eu vou ficar esperando por isso Beleza E você quem? Você é alguém importante? Ei, volte ao trabalho O novo presidente Rufus e o Heidegger Heidegger Estão a bordo nesse navio Se trabalhamos bem Nós podemos ser promovidos Hum, legal Bom pra você Vamos Pra aqui Legal Opa, tem um carinha aqui Espertão Tá meio tonto Será que é alguém conhecido? Sim, senhor Está tudo calmo, senhor Tifa Não Sabe de uma coisa? Eu odeio o uniforme Uniforme, soldados, guerra Odeio a todos Eles levam as coisas E as pessoas que você gosta Queria que todos sumissem Certo, Claude? Sim Você tem razão Ah, sim, senhor Vou continuar vigiando Hihi Tá bom Fique vigiando aí Cadê o marinheiro gordão? Ih, eu estou vendo um tortinho ali em cima Ih, sei não Acho que esse cara está muito torto Quem é esse aqui? Que estava pensando na vida Oh, cara Nós estamos quase chegando A costa sul Quando chegar lá Eu vou tirar Umas longas férias E talvez eu descanse Eu descanso até a praia Pra pegar um bronzeado É, forgado Vamos ver esse torto aqui Quem é esse torto? Hum, sou eu Rex 13 Red 13, né? Eu chamo ele de Rex Desde quando eu era pequeno Estou um pouco indisposto Mas acho que não vou ser pego Humanos só prestam atenção nas aparências Não importa como você olhe Eu acho que dou um belo ser humano Ah, certo pelo rabo, né? Ei, qual o problema, garoto? Você está desanimado? Um homem do mar tem que ter fibras Hum, estou cansado Eu tenho algo perfeito Alfa Invisível Uma super bebida para marujos Só uma dose Você irá revitalizar você Somente... Ah, 250 eu quero Vai Ei, você não tem grana suficiente Nossa, mano Eu estou pobre Olha aqui Ah, o marinheiro gordão Veja, Clod O Rufus e o Hager Eles estão tão perto Que nós não podemos fazer nada com eles Mas é Como ele pôde ficar rindo dessa maneira Por causa dele Por causa dele Biggs É, mano O cara está bravo lá Meu Deus Eu não aguento mais Eu vou resolver as coisas aqui agora Alerta de emergência Passageiros clandestinos a bordo Vasculhem o navio Informem se encontrarem eles Repetindo Passageiros clandestinos a bordo Vasculhem o navio Informem se encontrarem ele Droga Encontraram a gente? Hum, acho que não somos nós Será que encontraram a Tifa ou os outros? Mexa esse traseiro espetado Maldade E vamos, Clod Beleza, mano Vamos aí Vamos ver quem foi que eles acharam, né? Estão todos bem? Estão todos bem? Hã? Estão todos aqui, certo? Ei, espere Você não acha que Este clandestino suspeito é o Sefirot? Sério? Como diabos eu vou saber? Vamos descobrir E a coisa mais lógica é a se fazer, então Quem é que vai? Vamos ver o que está acontecendo É o Sefirot? Ixi, o cara morreu Não, não é o Sefirot Após um longo sono A hora finalmente chegou A hora Veja, Clod Olha o Sefirot aí Sefirot, você está vivo? Quem é você? Você não lembra de mim? Eu sou o Clod Clod Sefirot Sefirot, o que você está pensando? O que você está fazendo? A hora É agora O que? O que você está fazendo? Nossa Que dano Ixi, ele deixou alguma coisa aqui pra gente Que bicho feio Mano Ih, deu miss, bosta Só vai dar um dano Falar nisso, tem que curar ela Ah, beleza Ele começou a usar Começou a bater Beleza Então ele voltou ativo Legal Blizzard Caramba, mano Pelo menos Este bastante Limit Break Vamos aqui Fire Vamos lá Limit Break De novo Ah, morreu Acabou Não foi tão difícil assim Ó, temos uma matéria aqui no chão Eu já vi isso em algum lugar antes Gênova O braço de Gênova Gênova? Quer dizer que ele ficou andando por aí com essas coisas? Então era Sefirot Ele disse alguma coisa sobre que já era a hora de fazer algo A hora é agora? Eu não sei o que diabos está acontecendo Claude, por que você não me explica o que aconteceu até agora? Vou tentar Vou tentar, mas não interrompam enquanto eu estiver explicando Sefirot saiu em busca da Terra Prometida Para poder controlar o planeta Isso foi há cinco anos atrás Então Sefirot voltou e matou o presidente da Shinra E agora há pouco E agora há pouco todos nós vimos Sefirot Ah, e carregava Gênova com ele Isso é tudo o que eu sei Ele me disse que queria ir para a Terra Prometida com sua mãe Em Gênova Acho que é sobre isso Trabalhadores da Doca Em cinco minutos chegaremos à Costa del Sul Preparem e dizem o desembarque Opa, melhor nos escondermos em algum lugar Sefirot está vivo A Terra Prometida realmente existe É, mano Já estamos chegando aqui no outro lado Vamos ver aqui nesse barco feio Olha lá, a Terra ali Eita, chegamos Numa casinha Duas casinhas Então estamos todos perseguindo Sefirot Aqui para tentar pará-lo Beleza, chegamos Nossa, que costa bonita Ele pede Droga, é bastante quente aqui Mas eu me sinto melhor Agora que penso Posso dar adeus Para aquela roupa de marinheiro Ou são todos Tentem se misturar Como pessoas normais Aqui Ó, que pena Eu gostei da roupa de marinheiro Do Barret Ele estava tão fofo Como assim fofo? Certo, bem É Barret, por que você não usa A roupa de marinheiro Como pijama? Ó Certo, Clode? É, acho que sim Você parecia um urso vestido de marshmallow O que diabos você quer dizer com isso? Por acaso aquele era o mais confortável Então cala-se Vocês poderiam se apressar O calor daqui está secando meu nariz Muito bem Vamos fazer uma pausa E então iremos embora E não vão para muito longe Parece que minha juba está meio bagunçada Vou descansar em algum lugar fresco Talvez eu devesse pegar um bronzeado De qual você gosta? Um bronzeado saudável é melhor Entendi Vou lembrar disso Vai lá Pegar um Ó o outro se arrastando Ó o helicóptero aí O que será que vai acontecer? O helicóptero vai descer Nossa, o helicóptero é muito lento Ó o gordão, chato Nossa, que viagem longa Hum, bom trabalho, pessoal Vamos logo com isso Sim, senhor É Barato vai ficar louco Eu soube que o Sephiroth estava a bordo Sim Parece que Claude e os outros também estavam a bordo Sim Todos eles escaparam Você fez uma grande porcaria dessa vez Heide Eu estou envergonhado de mim mesmo Isso é tudo que você pode fazer? Dar algumas respostas e se desculpar por tudo? Pronto para partir, senhor É, mano, o barato está louco aqui Faça alguma coisa, estou esperando resultados É, o baixinho aí é brabo Carinha de branco é brabo Vai descontar nos dois, ó Descontando a raiva lá em todo mundo Ele só ri na frente do chefe, então, né? É um bundão mesmo Chegamos a um novo cidade, Costa del Sol Que beleza Tem um barzinho Ah, o outro na sombra ali Isso é interessante Não é como se eu houvesse Não fizesse porque quero Vejam, minha cauda se move independente da minha vontade Não sei, eles estão chutando a bola no bichinho Ou eu ouvi aquele cachorro grande falar com a gente É legal, mas é estranho Vamos ver se a gente acha o resto do pessoal aqui na praia Olha lá, que beleza Beleza, que beleza Oh, Claude Venha, vejam aquilo Quem? Ojo? Aquele homem ali é o Ojo? Vá lá e fale com ele Vamos falar com o Ojo aí É que folgado, mano Tá na praia aqui curtindo a mulherada Oh, meu Deus, o que você quer? Quero falar com ele Ei, quem você pensa que é? Professor Ojo Este homem assustador diz que quer falar com você Estou ocupado agora Mas, desculpe É, muito bem Vocês são bem insistentes Há quanto tempo, Claude? Ojo Às vezes temos que fazer algo assim O que você está fazendo? Devia ser óbvio Estou pegando um bronzeado Me responda Hum, acredito que estamos atrás da mesma coisa Quer dizer Sefrote? Você viu ele? Entendo Hum, o que foi? Nada Só me lembrei de uma certa hipótese Você alguma vez já teve a sensação de que algo está lhe chamando? Ou que você deve visitar algum lugar? Irei a qualquer lugar que Sefrote esteja Para acabar com ele e por fim nisso tudo? Entendo Isso pode ser interessante Você foi da Soldier Gostaria de ser minha cobaia? Oh, o que agora? Vai puxar sua espada? Pare, Claude Sei como se sente Mas você não deve Diga Você não é anciã? Sou Eris O mínimo que pode fazer é se lembrar do meu nome Quero que me conte uma coisa, professor Ojo Sei que sou uma anciã Minha mãe me contou Sua mãe? Oh, você quer dizer Ifiumna Como ela está? Você não soube? Ela morreu Entendo Professor Ojo Genova é um ancião Sefrote é um ancião Nós temos o mesmo sangue? Siga-me para o oeste Ele está murmurando Pode ser que esteja escondendo algo Ei Nos responda Fazer o que, né? Não adianta Isso não vai dar certo Nunca abandona o seu casaco Mesmo nesse calor Acho que esteja é uma marca intelectual Né? Fazer o que? E essa é a nossa deixa, pessoal Bom, espero que estejam gostando da série Não se esqueçam de dar aquele like maroto que ajuda o canal a crescer Se inscrevam no canal para mais novidades E adicionem aos favoritos para ajudar na divulgação Beleza, pessoal? Bom, então é isso Espero que tenham gostado E até a próxima Fui!